Música Bancada Governo e Parlamento Nacional encoraz a governo atual a mudança e execução Orçamento Geral do Estado, Tinangri Honrua, Rua Nulo, Resenrua Deputado Sida, Bancada Governo, Hanesan Freitlin, PLP, Rokunto, encoraz a oitavo governo Constitucional, nebe lidera o primeiro-ministro Tauru Matanrua, ato Serviço Macaz, rodea sai taxa execução Orçamento Geral do Estado, Tinangri Honrua, Rua Nulo, Resenrua, nebe Parlamento Nacional aprova o montante bilhão Rua. Representante povo, o se bancada governo, mas aprecia o governo, mas que a soro pandemia global, no calamidade, e a Tinangri Honrua, Rua Nulo, Resenida, maibê consegue executa Orçamento quase por cento, nem Nulo, Resen, não consegue ralo prevenção da Covid-19 e Timor-Leste. Caraca, tinan 2022, anesan tinan resistência no resiliência para o povo Timor-Tomac. Tamba nem aca, ira 2020, o governo avança que era sua estabilização econômica, nebe ambicioso, define pacote estimula econômico, nebe composto as medidas concretas, hamuto xano resenida, hohanóin ato hamenos e fetos o ewein, nebe moço e a Itanirain. Medida sirene fotulun baumacain por volta de 298 mil, subsídio direto e injeta fontes de rendimento, nesse plano de recuperação econômica. Medida sexta básica, medidas retomanian, ajuda propinas ba estudante sire, medidas dispensa contributivo ba sirene becelo renda ou sirene empresa taca tamba causa russi Covid-19. Caraca, elosia, atuação o oitavo governo constitucional, nebe lidera o si, sua excelência primeiro-ministro, Tauru Matanrua, o base vai a princípio transparência, respeito da lei, responsabilidade, no participação, no dar indicador fundamental, se boa governação, o de for importância liu ba qualidade no resultado do que ba porcentagem de execução orçamento zerado do Estado União. A lá governação ainda nem cumpre lei no atuíra Constituição, no respeito da separação dos poderes dentro do órgão soberano sire, o governo nebe frete ali inviabiliza, noitavo tidera marcou na diferença bótida. Seu excelência primeiro-ministro, o membro do governo tomac, atu, executa, o sangue nebe, mas que foi na daquita aprova, com montante de mebe bot, mais be, bancada cunto, e esperança no fiar metinba, o primeiro-ministro, o membro do governo tomac, catac, bele, executa orçamento nejodiak. Orçamento zerado do Estado Tinen Rihunrua, Ruanuluresenrua, o simontante bilhão ida ponto nen, saito basic bilhão rua. Tamba o Parlamento Nacional apresenta proposta de alteração, atos ida recém, nebe maioria russo aumenta o samba proposta de orçamento, nebe, o governo apresenta. Mas que o orçamento zerado do Estado Tinen Rihunrua, Ruanuluresenrua, ne consegue passar o montante basic bilhão rua, mas be, durante a discussão, o governo Rássik declara, se ia dificuldade atubela executa roto, tamba se ia eleição presidencial, e a Tinen Rihunrua, Ruanuluresenrua, non é político roto se concentra o processo de preparação ba eleição refere. Fátima Pereira e Lugayo, Ziemén.